O bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses acusou o Governo de insensibilidade gritante. Francisco Miranda Rodrigues refere-se ao fraco investimento no apoio psicológico e ainda à verba estipulada para a prevenção no Orçamento do Estado, que é de apenas 1%. O apoio psicológico é fundamental, como ficou comprovado nas tragédias dos incêndios, mas o Governo continua a achar o contrário. Quem o diz é o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Quando temos uma cada vez mais notória presença e importância dada pela população ao apoio psicológico, a verdade é que ao nível dos responsáveis, particularmente na área das finanças, parece que isso não acontece, não existe, o país deve ser outro, porque a insensibilidade continua a ser gritante. O Governo é insensível e pensa apenas nos números, afirma Francisco Miranda Rodrigues, dando como exemplo a fatia disponível para a prevenção na saúde. no Orçamento do Estado para 2018. 1%, por exemplo, é o Orçamento da Saúde para Prevenção. Onde é que está aqui, com 1%, onde é que está aqui a capacidade para podermos, de facto, reduzir números gritantes? E os exemplos na saúde continuam. Como é que os números podem justificar que com mais de 200 milhões em consumo de psicofármacos e sendo algo absolutamente, já praticamente unânimo, de que o apoio psicológico e a prevenção com a atividade dos psicólogos em primeira linha nos cuidados de saúde primários, nós poderíamos ter claramente uma redução destes números? E se isto, do ponto de vista técnico, é já completamente assente, como é que essa aposta não existe? Também será por questões financeiras? As críticas do bastonário ao governo foram feitas à margem do 2º Encontro Anual dos Psicólogos do Norte, que decorreu em Amarante.